Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Hoje eu estou aqui fazendo um vídeo respondendo perguntas do Star Stable, tipo um ask Star Stable, não sei como explicar direito o que seria esse negócio, não sei explicar, enfim. Bom, vocês me mandam muitas perguntas sobre Star Stable, tipo, aí eu juntei as mais frequentes que vocês sempre me perguntam. E eu decidi fazer um vídeo respondendo elas e tentar ajudar o vídeo. Bom, vamos lá! A primeira pergunta que vocês sempre me mandam é como conseguir o Pony, para aquela missão do Pony. Bom, para ter o Pony, para conseguir concluir a missão, você precisa ter Star Coins para comprar o Pony. O Pony mais barato do jogo está entre uns 350 Star Coins, acho que não menos que isso. Aí vocês falam, mas como nós conseguimos esses Star Coins para conseguir comprar o Pony? Isso aqui nos leva para a próxima pergunta. Para conseguir Star Coins, ou você tem que ser Star Rider, ou você tem que comprar Star Coins. Para comprar Star Rider ou Star Coins, primeiramente, vamos antes de tudo explicar aqui, você chega até o nível 5 de graça no jogo. E depois tem que pagar para ganhar Star Coins ou Star Rider. Ou você usa códigos que são meio difíceis de achar, mas quando eu sempre acho, eu publico na minha página no Facebook, para quem quiser pesquisar os códigos, eu sempre deixo lá quando eu acho os códigos. Então, você pode comprar com o cartão de crédito, eu não sei se é débito, o crédito, o cartão, assim, ou os créditos de celular, né? Bom, eu nunca comprei Star Coins ou Star Rider com o crédito, com o cartão, assim, e tal, né? Só com o celular, então eu não sei explicar o modo de cartão, mas celular, assim. Primeiro você tem que colocar o seu DDD, o número que você quer, o seu número do celular, aí você coloca lá no lugar, no site, onde você quer comprar a tua conta, né, e tal. Então, a escolha da quantidade de Star Coins ou Star Rider, se você comprar Star Rider, pode, é, todo sábado vai vir mais Star Coins pra você, todo sábado vem 100 Star Coins. Então você, eu acho que vale mais a pena você comprar Star Rider e ir juntando Star Coins, coisa que é meio difícil, eu entendo, mas, né, acho que vale mais a pena do que você comprar só Star Coins. E você já aproveita, e o pano no jogo, brincando lá e tal, e já vai vendendo seu dinheiro cada sábado, né, então eu acho melhor assim. Ou você comprar Lifetime, que é só com o cartão, mas aí, pelo menos, você é Star Rider pra sempre e vai ganhar Star Coins toda semana pra sempre, e você vai ficar milionária se você juntar. E pode comprar o que você quiser no jogo, que é bem melhor. É, mas, em pagamento com o celular, você tem que colocar o seu número lá no site, a quantidade de Star Coins ou Star Rider, os dias que você comprar, aí você, deixa o seu número lá, eles vão te mandar um, é, você vai, eles não vão te mandar mensagem, pera, pera que eu buguei. Você vai mandar uma mensagem pra eles que vai pedir, vai aparecer lá pra você mandar, é, pagamento normal, aí vai vir a mensagem falando, ó, foi concluído o seu pagamento aqui, parabéns, você é Star Rider, você é Star Coins, não vou fazer assim. Então é isso, essa parte de como comprar o pônei, ou qualquer cavalo do jogo, você vai usar Star Coins. E depende do cavalo também, tipo, Ice Land, que você tem que estar no nível 16, tem que ter certos níveis pra comprar tais cavalos. Então, não é somente os Star Coins que vai te mandar comprar cavalos, é o nível também. É, que nível libera as áreas? Bom, galera, muita gente me pergunta isso também. Bom, a parte de Jara Rei, você pode ter que ser Star Rider, é claro, obviamente isso. É, você pode liberar a partir do nível 5, já que você vira Star Rider, você já começa a fazer a missão da ponte. E tem gente que tá me perguntando, eu vi nos comentários, que não tão conseguindo fazer a missão da ponte. Da ponte? Da ponte? É, porque dizem que não consegue continuar. Bom, como eu tava falando, vocês podem ir lá onde a gente encontrou o Sr. Campbell, na primeira vez, aquele filho do Maego. Lá, entre aqueles lugares, você vai encontrar umas coisas pra vocês comprarem, uns bagulhos que vocês precisam pra continuar a ponte. Ou se vocês não quiserem ir lá continuar a comprar, vocês podem ir fazer, tipo, com a Sra. Sondra Rai, não lembro o nome dela agora, aquela velhinha de Morlande, o Sr. Cordage e aquele cara que a gente ajuda a fazer a ponte. Ele, fazendo as missões azuis deles, que eles pedem em relação a ponte, a gente consegue liberar a ponte. Porque é tipo esses malditos coraçõezinhos aqui. Isso chama reputação, esses corações. Depois que você libera esses corações, vocês conseguem liberar mais missões do jogo. É um saco de fazer isso, eu sei, é horrível. Mas, é... A vida tem nessas, né? Fazer o quê? Tem que liberar coração, né? Conquistar corações, é isso aí. A vida é feita disso. Ah, em Casco Sul, por exemplo, você pode liberar no nível 7, você já libera... Quando você libera o nível 7, já ligam pra você, ou pode vir aqui me ajudar aqui, liberar uma mulher aqui, por favor. Daí você já vai lá e libera. No dia antes, assim, nível 14, você liberava Golden Hills. Mas agora não é assim, porque aqui você tem muitas minhas submissões do jogo. E você libera depois do 15. Quando você abre o 15, se você estiver impopular na... Aquela Vila Validerro, se estiver impopular com eles lá, você já libera Dino Valley. E se você, por acaso, até ali não liberou... Bom, eu, depois que eu liberei ali, liberei Dino Valley, dois dias depois eu liberei Golden Hills. Mas tem gente que tá falando que não tô conseguindo liberar Golden Hills depois que eles passam pro nível 5. Eu ouvi nos comentários isso hoje. Então, você deve ter deixado alguma missão de fazer, que tenha relação fazer lá, ajudar em Golden Hills. Ou alguma coisa assim, porque... Cara, é alguma coisa assim, porque não tem outro motivo pra ser, cara. Ou você, metade no nível 15, sem liberar Golden Hills, é meio apertado. Acho que eu tava fazendo muitas lições secundárias, entre aspas, tipo... Aquela da Fortuna, por exemplo. As coisas que dá bastante XP. Aí se for aumentando sem liberar Golden Hills. Mas aí você pode liberar. Calma que vai liberar! Calma aí, Mauro, libera! E no nível 16 você libera a tão sagrada e maravilhosa Epona. Que é da hora. E no nível 9, que eu já ia ficar achando do nível 9, né? A gente libera a Jorvik City. Todas as áreas que eu falei, a gente tem que ser Star Rider. Porque a gente não é Star Rider, a gente só tem missão entre o nível 5. E depois disso não tem mais missão nenhuma. Mas é, é definitivamente. A vida tem dessas. Me pergunto também como o parque cavalo de nível. O parque cavalo de nível você não precisa necessariamente ser Star Rider. Você pode liberar... Liberar o que eu ia falar. Pode ir o parinho de nível fazendo as coisas de Morland e de Forte Pinta também. Vai de... demora mais. Mas você libera. Você vai treinando ele. Demora muito tempo, mas... Tá! Aí como eu sou nível 19, já tenho muitas corridas pra fazer no mapa inteiro. Em 5 dias o meu cavalo já tá treinado. Eu coloquei 4, porque é 5. 5 jogos! É 5! 5! Não é 10, é 5! 5! Barbada! A galera me perguntam também como criar conta no jogo. Eu vou deixar... Eu já mostrei isso num vídeo. Então eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês saberem como criar conta no jogo. Bom, embaixo do jogo é bem simples, é bem fácil, é bem rápido e é... é... suave. Bom, gente, essas foram as perguntas que tantos me perguntam. Vocês me perguntam demais as perguntas. Então eu pensei... Eu vou fazer um vídeo especial, tipo, perguntando, é... Perguntando, respondendo. As perguntas são as que estão em Serro. Pra ajudar vocês a saberem mais sobre o jogo. E se você tem mais algumas perguntas, deixem isso nos comentários, que eu vou fazer mais um vídeo desse. Respondendo mais perguntas. As mais interessantes eu vou responder em vídeo. As mais simples, assim, eu vou responder nos comentários mesmo. Então, né... Comenta aí, eu vou responder. E se precisar, eu faço mais um vídeo, então, assim, da hora, pra responder mais perguntas. É, eu espero que você gostou desse vídeo. Espero que eu tenha ajudado vocês pra caramba. E, é... Espero que tenha ajudado todas as dúvidas que... As mais perguntas, que sempre me perguntam essas perguntas. Então, eu decidi fazer um vídeo especialmente respondendo essas perguntas. E eu espero que tenha ajudado pra caramba a vocês. Bom, galera. É isso aí. Deixa o seu like se você... Quer falar se você não é inscrito? Deixa um like. Pera aí. É, se inscreve no canal se você... Se você não é inscrito, pera, trocando as bolas. É, deixa o seu like e compartilha esse vídeo pra... Se você tem algum amigo com umas dificuldades parecidas, assim. Bom, é isso aí, galera. Um beijo e tchau.